Mais de 75 mil pessoas ouviram o meu aviso na sexta-feira. Alexander Gustafson com 109 quilos não é aquele garoto ágil, serelepe e esguio de 6 anos atrás. E sua defesa de quedas formidável entre os meio pesados poderia muito bem não ser a prova de homens com mais de 110 quilos. Também avisei que Verdun, top 5 na história dos pesados, ser a maior zebra do card principal contra um rapaz que apenas estreava na divisão me parecia uma simetria. E finalmente, na luta anterior, Gustafson morreu no gás no segundo round e foi finalizado pelo Anthony Smith. Dito e feito, Verdun mesmo com 42 anos de idade nem suou contra um peixe fora d'água. E vale notar que sim, eles trocaram em pé por alguns minutinhos e não havia qualquer diferença de velocidade muito relevante. A atuação do brasileiro, aliás, foi irretocável, saiu sem nenhum arranhão no rosto. A primeira bola dentro foi ter entrado muito tranquilo, dando a entender que tava ali pra trocar, passando uma falsa confiança pro sueco. E na primeira bobeada, fintou um golpe, entrou no single leg, o Gustafson pra se livrar empurrou a cabeça do Verdun, arrancou a perna ficando de costas e aí um abraço pro gaiteiro, Verdun mochilou. A curiosidade aqui fica por conta da escolha do campeão mundial de jiu-jitsu. Uma vez nas costas, ao contrário de 99,9% das pessoas no MMA, Verdun vai pro braço, não pro pescoço. É uma transição mais arriscada, porque qualquer coisa ali você perde uma posição de domínio. Mas o cara tem confiança, faz muito bem e a gente viu hoje que funciona. E mais uma vez, Chico, lembrete de por que lutadores são separados por categorias de peso. Não é coincidência que rigorosamente todo mundo que subiu pro peso pesado nos últimos tempos está encontrando a porta fechada. Nos últimos meses, Jean Villancio, Vincent Proe e agora Gustafson não arranjaram nada contra caras mais resistentes, mais potentes e mais pesados. E essa realidade certamente acende um sinal amarelinho na cabeça de Jonathan Dwight Jones, que tava todo, todo desafiando o Francis e enganou. Voltando pro Verdun, pós-luta, o brasileiro, no seu melhor estilo comunicativo, emanava alegria. Ele, que não frequentava a coluna da esquerda desde novembro de 2017, repetia PQP, como é bom vencer. Depois ainda fez um discurso todo emocionado, agradecendo da esposa a casa de apostas que o patrocina. E o mais importante, foi elegante quando o Dan Hardy perguntou quem ele queria na sequência. Seu contrato com o Ultimate, Dana White, expirou hoje e ele já avisou que tá fora, não vai renovar. Ao invés de soar ressentido de alguma forma, ou usar o espaço pra falar o nome do Fedora Emelianenko, saiu pela tangente dessa forma. Como disse na sexta, essa vitória era muito importante pra valorizar o passe do cara, achar que ele ainda é competitivo depois de uma luta ruim contra o Alexei Olenik. Então agora ele chega à mesa pra falar sobre negócios com o Scott Coker com muito mais moral. Garanto não ter qualquer informação privilegiada, mas tudo leva a crer que a próxima apresentação de Fabrício Verdun será comentada pelo amigo de vocês na tela da ESPN Brasil. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa super vitória do Vai Cavalo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Nesse domingo tem rodada dupla, eu vou falar sobre a migração de Marcos Buchecho, o maior campeão da história do Jiu-Jitsu para o MMA, e o segundo tema vocês vão escolher. Vocês preferem que eu fale sobre a vitória do Robert Wittaker sobre o Darren Chill, a vitória do Massaranduba fulminante, ou de repente sobre a segunda vitória em apenas 10 dias do Checheno Hansat Kimaev, que eu apelidei num vídeo recente de Habib 2.0. Vocês escolhem aqui nos comentários também. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Tchau, tchau.